Nesta segunda parte da sessão desta quinta-feira, ao vivo, direto do plenário. Poder me sentar? Renovando meus votos de boa tarde a todos, presentes, Sua Excelência, Procurador-Geral da República, Sras. Ministros, Srs. Ministros, eu então passo a votação seguinte, depois do voto da ministra Carmen Lúcia, que votou pela procedência da DPF. E aplicou o princípio da fungibilidade, que também é uma jurisprudência já reiterada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, passo a palavra agora para o voto, para Sua Excelência, o ministro André Mendonça. Minha saudação, Sr. Presidente, ministro Luiz Fux. Meus cumprimentos também, de modo muito especial, a ministra Carmen Lúcia, relatora desta DPF, que está sendo julgada nesta tarde, e congratulando-me também com o voto de Sua Excelência. Minha saudação à ministra Rosa Weber, aos demais ministros, ao iminente Procurador-Geral da República, doutor Aras, aos nobres advogados que sustentaram nesta tarde, tanto presencialmente como virtual, de forma virtual, ministro Bruno Bianco, representante do autor, Rede Sustentabilidade, e representante do Amicus Curi nesta ação. Adoto o bem lançado relatório de Sua Excelência, ministra Carmen Lúcia, e no tocante à questão em discussão, eu anoto duas preliminares a serem debatidas. A primeira diz respeito ao não conhecimento da ação, requerido pela Procuradoria-Geral da República, basicamente por três fundamentos. Em primeiro lugar, defendendo tratar-se de um decreto autônomo, depois que a ação adequada seria a DI e não a DPF, e por fim, a nulidade da questão, em função de se demandar uma análise de ordem infraconstitucional, o que seria inviável em um controle abstrato dessa natureza. Com a devida vênia, eu não acolho essa preliminar, e as razões estão lançadas em voto escrito, ao qual farei juntada. Em primeiro lugar, porque entendo não haver decreto autônomo na questão, há uma previsão legal da instituição desse Conselho e do próprio fundo, como também abordarei na questão de mérito. Em segundo lugar, por entender que há sim controvérsia constitucional passiva de conhecimento, em razão de uma ofensa direta, ou uma alegada ofensa direta à Constituição. A segunda preliminar, ela é trazida pela AGU, quanto à possibilidade de aditamento da petição inicial. E, nesse sentido, com a devida vênia, a eminente relatora, eu divirjo, eu entendo que o aditamento, no caso concreto, ele não se mostra viável, e basicamente por duas razões. Primeira, de ordem processual, em relação a um aditamento superviniente, de uma matéria que, embora aguarde alguma relação, ela traz um pedido totalmente independente, em relação a atos distintos. E, ao mesmo tempo, penso haver uma não adequação desse aditamento sob pena de nós, em situações similares, acolhermos uma espécie de juízo universal em função de uma discussão que guarde a mesma fundamentação jurídica. e, também, porque parte, pelo menos um dos pedidos de aditamento, se refere ao Fundo Amazônia, que também é objeto à discussão na ADO 59, sob a relatoria da eminente ministra Rosa Weber. Penso também haver uma motivação constitucional para não acolhimento desse aditamento, em função dos princípios do contraditório e ampla defesa, porque, no caso concreto, nem a advocacia geral, nem a autoridade que emanou o ato, nem a procuradoria geral da República tiveram a oportunidade prévia de manifestar-se sobre esses outros atos questionados. no tocante ao mérito, eu acompanho quase em sua integralidade a... A excelência me permite uma parte? Pois não, ministro. apenas para acentuar que, como eu disse, como o pedido inicial restringiu o objeto ao questionamento sobre a validade constitucional ou não do decreto 10.224, eu adiantei, como disse, ad argumentando tanto. Portanto, quanto à superação do objeto, mantém-se a parte dispositiva e a fundamentação apenas para deixar claro este ponto. muito obrigada, a vossa excelência. Obrigado, ministra. Como eu ia dizendo, no tocante ao mérito, eu acompanho quase em sua integralidade o voto de sua excelência, ministra Carmen Lúcia, e eu faço de forma sintética, apenas ressaltando que este fundo nacional de meio ambiente, ele nasce em 1989 através da lei 7.797 e ele passa posteriormente por regulamentações e passa a ser tratado por decretos, através de decretos que são editados desde o ano 2000 que se referem ao Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente. Esse decreto, ele sofre alterações ao longo dos anos, em todas as alterações, desde o seu início, em todas as alterações, com a previsão de participação da sociedade civil no âmbito do respectivo Conselho. mas, mais do que isso, no início de 2019, quando o atual governo emite uma medida provisória que depois foi convertida em lei, a Lei 13.844 de 2019, há uma expressa previsão legal no artigo 40, inciso 4, desta lei, a respeito do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente, que integra, segundo a própria lei, a estrutura básica do Ministério do Meio Ambiente. Então, há uma previsão legal, não apenas regulamentar, a respeito do decreto. O segundo ponto é que a AGU, em sua manifestação, ela, dentre outras argumentações, ela procura distinguir o presente caso da questão que foi tratada na DPF 622 da relatoria do eminente ministro Luiz Roberto Barroso, que tratou do CONANDA, Conselho específico ali das crianças e dos adolescentes. E a AGU diz que no caso do CONANDA, havia sim, por força dos artigos 227, caput, parágrafo 7 e 204, inciso 2, uma previsão constitucional para que quando a matéria fosse relacionada à assistência social, haveria a participação da população por meio de organizações representativas na formulação das políticas e no controle das ações correspondentes em todos os níveis. E argumentou a AGU que no caso específico do meio ambiente não haveria esse comando constitucional. não obstante eu faço registro que o decreto em questão ele foi editado no dia 5 de fevereiro de 2020, sendo que posteriormente a própria DPF tivemos o advento da emenda constitucional número 108 de 2020, no dia promulgada promulgada no dia 26 do 8 de 2020. E esta emenda trouxe uma redação nova no artigo 193 parágrafo único da constituição. Diz o artigo 193 caput parágrafo único a ordem social tem como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais. Esse artigo introduz o título 8 da constituição e a partir desse momento se começam a tratar tudo aquilo que é pertinente à ordem social. E o capítulo 6 deste título 8 da ordem social trata do meio ambiente. E diz então a luz dessa explicação o parágrafo único agora do 193 o estado exercerá a função de planejamento das políticas sociais ou seja inclusive as relacionadas ao meio ambiente assegurada na forma da lei a participação da sociedade nos processos de formulação monitoramento controle avaliação dessas políticas. Então assim como no caso do Conanda meu juízo há o advento de uma nova disposição constitucional que demanda compulsoriamente a participação da sociedade civil. não se está a dizer que essa participação deva ser nas estritas formas ou no estrito modelo do decreto que foi revogado pelo decreto questionado 10.224 mas que não se pode prescindir da participação da sociedade. friso logicamente que a administração pública tem a discricionariedade para definir a melhor forma dessa participação mas não simplesmente excluir a participação também entendo que essa participação tem que primar pela eficiência não é uma participação a tal ponto que iniba a própria realização da política ou a eficiência da política correspondente mas participação deve haver por isso eu concluo dizendo que conheço da presente a DPF e no mérito julgo-a parcialmente procedente com eficácia ex-nunc e digo porque ex-nunc o fato é que nós tivemos a convivência desse conselho certamente adotando deliberações no curso desse período e que talvez nós incorrêssemos no risco de ao não darmos o efeito ex-nunc prejudicarmos atos que tenham sido praticados na defesa da própria política se eventualmente algum desses atos extrapolou os limites legais e constitucionais certamente há remédios processuais outros para corrigi-los mas penso que a reformulação através do reconhecimento da inconstitucionalidade do decreto questionado deve se dar a partir do presente julgamento e esse reconhecimento de inconstitucionalidade tem como bem ressaltou a eminente relator o efeito de repristinar o decreto revogado e aí eu faço registros tanto do decreto 3524 lá de 2000 especificamente no parágrafo quarto como o decreto que o sucedeu é do ano de 2009 então nesse sentido em conclusão eu conheço da ação e julgo a parcialmente procedente com efeitos ex-nunc no tocante a inconstitucionalidade do decreto é como voto senhor presidente mas a eminente ministra Camila Lúcia não se pronunciou sobre essa eficácia não nem era sobre isso como modulação de efeitos normalmente a gente reajusta ao final não tem problema eu só queria que ficasse claro a razão de ser parcialmente procedente porque como eu afirmei que desde o início o pedido vossa excelência então está julgando procedente o pedido na formulação inicial a distrito portanto ao decreto 10.224 e nesse sentido julgando procedente como eu disse a extensão aos outros decretos seria se o plenário aceitasse o aditamento se por maioria não for aditado que não for aceito o aditamento vossa excelência então está acompanhando para julgar procedente como eu julgo restringindo no item inicial portanto por mim formulado ao decreto 10.224 nesse sentido julgando procedente e não o que vossa excelência na preliminar então afastou foi a extensão do conhecimento do objeto então seria procedente nos termos afastado nos termos do pedido com eficácia ex-nunc tá bem muito obrigada presidente quanto aos efeitos não tem problema nenhum porque eu posso ajustar para dar inclusive teria que discutir sobre o a data a partir da qual se produzia esses efeitos mas aí eu acho que seria melhor que realmente até porque é isso mesmo o ministro André tem razão quando afirma que houve atos que tiveram efeitos e esses efeitos não podem ser simplesmente afastados muito obrigada presidente muito obrigada ministro André concedo a palavra agora pela ordem a nossa ministra Rosa Weber presidente eu agradeço só fiquei com uma dúvida estaria o eminente ministro André conhecendo como a DI como propôs eminente relatora ou como a DPF como a DPF obrigada obrigada então agora só uma pergunta presidente um dos decretos também estão sob a relatoria da ministra Rosa Weber terceiro do aditamento ou terceiro aditamento então esse parcialmente procedente pode ser ajustado ao final não eu esclareci porque como ele afastou a preliminar e eu ao votar explicitei que se não superado eu estava votando pela procedência no sentido da inconstitucionalidade do decreto 10.224 o ministro afasta preliminar e como eu julgo procedente neste ponto portanto portanto é procedente eu considerei o aditamento em função dessa fala do parcialmente em função do aditamento se é restrito ao único decreto é totalmente procedente que eu fiz que eu fiz separado e afirmei isso então é só distrito ao decreto 10.224 10.224 exatamente de 2020 obrigado perfeito então procedente procedente ministro Alexandre Moraes pede a palavra Obrigado eu pedi a palavra para antecipar o voto uma audiência que eu tenho na sequência e agradeço o ministro Nunes Marques pela gentileza presidente eu já antecipo que acompanho a eminente ministra relatora nas preliminares inclusive em relação ao aditamento em relação ao mérito presidente o artigo 225 da constituição internalizou a ideia de proteção ao meio ambiente que foi evoluindo internacionalmente inclusive no artigo 130R do tratado da União Europeia no sentido de ser essencial a política comum a busca de um grau de proteção elevado e isso eu saliento presidente porque nessa hipótese ou essa hipótese ela me parece diferente da hipótese da a DPF em que julgamos seja do Conanda seja de outros conselhos onde fizemos aquela diferença realmente em relação ao conselho criado por decreto pode ser extinto por decreto conselho criado por lei obviamente deve ser alterado ou extinto por lei aqui na questão ambiental além dos argumentos dos ótimos argumentos trazidos pela eminente ministra relatória se some esse argumento trazido pelo ministro André do parágrafo único do artigo 193 a exigir na forma da lei a participação da sociedade nos processos de formulação monitoramento controle avaliação dessas políticas quais políticas numa delas as políticas ambientais não além dessa questão específica agora do parágrafo único do artigo 193 me parece que aqui também como a eminente relatora bem colocou se aplica o princípio da proteção um princípio implícito de proteção contra o retrocesso esse na questão ambiental até porque surgiu no Brasil a partir da questão ambiental depois nós aplicamos já na questão da saúde em algumas hipóteses na questão social dos direitos sociais em outras hipóteses mas aqui para se manter realmente a efetivação da proteção global do meio ambiente a necessidade da participação popular da sociedade civil aqui que foi retirado pelo decreto na questão do fundo como disse o ministro André aí concordo também quem vai disciplinar dentro de uma razoabilidade como se dá essa participação realmente é o presidente da república por meio da edição de decretos regulamentares enquanto isso não houver prevalece ou repristina nós vamos repristinar o decreto anterior então presidente o princípio da proibição ao retrocesso não só teve essa proteção a dignidade da pessoa humana ao meio ambiente mas aqui também expressamente a necessidade de participação popular e o constituinte ele elaborou toda a proteção ao meio ambiente levando em conta a participação popular tanto que é possível ação popular para a proteção do meio ambiente e ação civil pública é um complexo mecanismo protetivo ao meio ambiente que inclui sempre a participação popular não há razão para se retirar a participação popular na destinação do fundo ligado ao meio ambiente então com essas rápidas palavras presidente parabenizando novamente a eminente relatora pela análise da questão ambiental acompanho integralmente sua excelência muito obrigado ministro Alexandre Moraes agradeço também ao ministro Lunes Marques que cedeu a vez mas agora é a sua vez senhor presidente senhoras ministras senhores ministros senhor procurador geral da república senhores advogados senhora secretária da sessão todos os demais presentes meu boa tarde a todos primeiro vou manifestar acerca do do pedido de aditamento eu entendo com a mais respeitosa vênia e permitindo inclusive alguma correção pelo que eu compreendi talvez seja o caso de não aceitar o pedido de aditamento para a inclusão de outros decretos na impugnação no caso decreto 10.239 de 2020 e o decreto 10.223 de 2020 a matéria não é idêntica enquanto na impugnação original se discute a participação da sociedade civil em conselho deliberativo em matéria ambiental no aditamento se postula manutenção de governadores em um outro conselho sobre a Amazônia e não de caráter nacional como o primeiro bem como a manutenção do comitê orientador do fundo Amazônia cuja composição é bastante complexa e ademais toca o objeto da DO 59 de relatoria da ministra Rosa Weber que está na pauta de hoje do tribunal a matéria aditada tem igualmente relação com a DPF 760 no momento em vista ao ministro André Medonça e também por esse motivo não me parece conveniente data vênia aceitar a mudança superveniente do objeto da demanda eu elenco três razões uma delas eu não estou muito certo a primeira me aparenta a vida de dependência a questão do fundo da Amazônia como já mencionei é amplamente discutida na DO 59 a aceitação do aditamento implicaria a dispendência e que safaria perdesse o objeto da DO 59 destaco aqui dois pedidos da DO 59 cuja utilidade seria obliterada caso se acolhesse o aditamento sobre o decreto 10.223 2020 o autor da DO 59 faz os seguintes pedidos ao tribunal a linha D determinar a união que realize avaliação regular de novos projetos que venham a ser protocolados para apoio do fundo Amazônia com base no decreto 6.527 de 2008 e nas diretrizes e critérios para aplicação dos recursos e focos de atuação estabelecidos pelo comitê orientador do fundo Amazônia anteriormente a desestruturação indevida desse órgão colegiado através do decreto 10.223 de 2020 determinar que o gerenciamento dos valores liberados seja exercido por instância colegiada que tenha participação de representantes dos entes federativos interessados volto a dizer a participação de representantes dos entes federativos interessados nos projetos apoiados pelo fundo e de representantes e de representantes da sociedade civil interessada com acompanhamento da quarta câmara de coordenação e revisão do ministério público federal meio ambiente patrimônio cultural já que houve a extinção do comitê orientador até então existente promovida pelo decreto 10.223 de 2020 então ao meu sentir pedindo venha aos entendimentos contrários a uma lidespendência em relação a DO59 e a DPF 760 a minha outra preocupação foi a manifestação do ministro André Mendonça eu não pude acessar se a AGU a PGR foi instada a se manifestar porque se não foi estaríamos diante de uma eventual violação ao princípio da ampla defesa do contraditório e do devido legal e como se não fosse o bastante muito provavelmente o princípio da não surpresa que foi aperfeiçoada pelos artigos 9º e 10º do Código de Processo Civil então essas são as minhas preocupações e verifico também que ainda que o tribunal venha a não conhecer do aditamento não haverá nenhum prejuízo já que os pedidos constantes do aditamento estão contidos nas duas ações teremos que apreciá-los da mesma forma bom presidente passo ao ao voto o artigo 6º da lei 7.79789 claramente instituiu a competência conjunta da presidência da república e do instituto brasileiro do meio ambiente recursos naturais renováveis e bama para regulamentar o fnma fixando as normas para obtenção e distribuição de recursos assim como as diretrizes e os critérios para sua aplicação o que fez o presidente da república com base nessa autorização legislativa reorganizou o conselho deliberativo do fnma excluindo a participação de membros da sociedade civil e de outras categorias entre outras providências ao meu sentir trata-se de uma opção política absolutamente legítima para o presidente da república a quem a constituição aliás confere poderes para dispor mediante decreto sobre a organização e funcionamento da administração federal quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos artigo 84 inciso 6 alinear da constituição federal de resto se tivesse havido algum excesso de poder seria no campo infraconstitucional porquanto o presidente agiu para regulamentar uma lei ordinária a jurisprudência do tribunal é tranquila no sentido de que as ações de controle concentrado de constitucionalidade não se prestam para resolver conflitos reflexos entre atos infralegais e o texto da constituição nesse sentido eu menciono a dpf 169 relator ministro ricardo levandowski a dpf 577 relator ministro carmen lúcia e a dpf 468 relator ministro dias toff por outro lado caso se considerasse no caso que o decreto tem suficiente autonomia para ser considerado como ato paralegal então ação cabível seria ação direta de inconstitucionalidade e não a dpf que apenas é cabível em caso de não haver outro remédio no ordenamento jurídico em todo caso entendo pedindo as mais respeitosas venhas a quem pensa de forma contrária que a dpf é incabível quanto ao mérito o autor da ação pretende impugnar o inteiro teor de um decreto que revogou outro decreto ora não existe hierarquia entre decretos a revogação de qualquer decreto pode ocorrer a todo momento respeitados apenas eventuais direitos adquiridos ou atos jurídicos perfeitos mas imaginar que existem decretos irrevogáveis por outros é impensável um tal entendimento aliás pode ter um impacto negativo no futuro sabendo que uma vez instituída a participação popular no determinado conselho mesmo sem determinação expressa de lei não poderá o governo mais voltar atrás o que poderá levar governos futuros a evitar esse tipo de participação não há obrigatoriedade constitucional ou legal da participação popular no conselho deliberativo do fnma por uma opção política entendeu-se em um determinado momento histórico que essa participação seria interessante e útil em outro momento histórico diferentemente acreditou-se que o conselho ficaria melhor sem ela em todo o caso isso não elimina os diversos tipos de controle que incidem sobre a aplicação dos recursos públicos pelo tribunal de contas pelo ministério público pelas organizações não governamentais pelos cidadãos segundo as formas constitucionais legalmente previstas o que foi mudada foi apenas a estrutura deliberativa de um determinado conselho o qual de resto não tem forma definida pela lei cabendo mesmo ao presidente da república delineá-lo por meio de decreto a chamada vedação do retrocesso não pode petrificar certos atos normativos tornando-os insuscetíveis de modificação posterior como destacou o supremo tribunal federal na DI 5013 onde se foi dito tendo em conta o avanço na tutela de direitos mediante norma constitucional é impróprio considerado o tratamento estrito dado a matéria pela constituição potencializar o princípio da vedação retrocesso social a ponto de invertendo a ordem natural transformar em cláusula pétrea legislação ordinária ou complementar a DI 5113 relatou ministro faquim relatou para o acordo ministro marco aurélio julgado em 24 de agosto de 2020 como disse com grande propriedade a ministra rosa feber nos autos da DI 5224 o princípio da vedação do retrocesso social não se presta a finalidade de embaraçar toda e qualquer inovação legislativa que se mostre indesejável ou inconveniente sob a perspectiva unilateral de quem o invoca sua função é obstar políticas públicas capazes de pôr em risco o núcleo fundamental das garantias sociais estabelecidas e o patamar civilizatório mínimo assegurado pela constituição aspectos marginais e acessórios da legislação infraconstitucional não podem ser elevados à condição de valores constitucionais fundamentais pena de ser de se constitucionalizar as leis ordinárias digo eu esse é exatamente o ponto a se admitir que o presidente da república não pode revogar um decreto que organiza um conselho que administra um fundo porque com isso estaria causando retrocesso social então o decreto antigo passaria a ter um status jurídico inteiramente peculiar uma miudeza da administração por força de um princípio muito amplo implícito no sistema constitucional passaria a ostentar uma imutabilidade própria das cláusulas pétreas tornar inflexível uma política pública com base no princípio do não retrocesso pode também isolar a administração pública de novos progressos técnicos científicos e políticos significando paradoxalmente a obsolescência e a estagnação que implica um verdadeiro retrocesso a aplicação do princípio da vedação do retrocesso deve ser reservada para questões de grande alcance que impactem o núcleo de direitos fundamentais de modo perene e significativo no caso dos autos isso não ocorre a mera alteração organizacional de um conselho em nada afeta os aspectos do controle social das políticas de meio ambiente os cidadãos interessados no tema tem vários canais para direcionar suas críticas e impugnações aos atos do poder público nesta área apenas houve um reposicionamento dos atores desenvolvidos na temática conforme a bundivindência do novo governo um governo mais adiante por exemplo pode reorganizar novamente o conselho trazendo de volta a participação popular nos mesmos moldes ou em nova roupagem impor agora que aquela organização permaneça significaria impedir também que governos futuros revejam sua organização parece-me com devido acatamento e respeito sem base constitucional essa posição a constituição federal ao mencionar a soberania popular prevê os instrumentos mínimos dessa participação quais sejam a o voto direto e secreto com valor igual para todos constituição federal artigo 14 caput nos termos da lei por plebiscito referendo iniciativa popular constituição federal artigo 14 incisos 1 2 e 3 consultas populares sobre questões aprovadas pelas câmaras municipais constituição federal artigo 12 artigo 14 parágrafo 12 redação dada pela emenda constitucional 111 de 2021 está claro que o governo pode mediante atos normativos próprios aumentar a participação popular na administração sem prejuízo da competência dos agentes eleitos mas não há obrigação constitucional de que isso ocorra então repristinar um decreto que por opção política do passado previa participação popular em um conselho na prática impor essa participação direta como instrumento mínimo de democracia direta sem que haja essa exigência constitucional o tribunal tem precedente sobre o ponto da lágrima do eminente ministro sepúlveda pertence que me permito ler apenas o que mais se direciona ao caso sob análise disse sua excelência além das modalidades explícitas mais espasmódicas de democracia direta o plebiscito referendo e a iniciativa popular a constituição da república aventa oportunidades tópicas de participação popular da administração pública a constituição não abriu em sanchas contudo a interferência popular na gestão da segurança pública ao contrário primou o texto fundamental por sublinhar que os seus organismos as polícias e corpos de bombeiros militares assim como as polícias civis subordinam-se aos governadores a di 244 ministro sepulveda pertence julgado em 11 de setembro de 2002 há também um precedente mais recente relatado pelo ministro marco aurélio no qual o tribunal reconheceu a participação popular em conselho como insuscetível de alteração por ato unilateral do poder executivo desde que tal participação tenha previsão legal competência normativa administração pública órgãos colegiados previsão legal extinção chancela parlamentar considerado o princípio da separação dos poderes conflita com a constituição a extinção por ato unilateralmente editado pelo chefe do poder executivo de órgão colegiado que contando com menção em lei em sentido formal viabilize a participação popular na condução das políticas públicas mesmo quando ausente expressa indicação de suas competências ou dos membros que o compõem a DI 6.1.21 relatou ministro Marco Aurélio julgado em 13 de junho de 2019 friso em razão da relevância jurídica do tema que este supremo tribunal federal reconheceu que a participação popular em conselho como insuscetível de alteração por ato unilateral do poder executivo mas desde que tal participação tenha previsão expressa em lei vale ressaltar que esse não é o caso dos autos a lei 7.797 de 89 não prevê expressamente a participação popular na administração do fundo nacional do meio ambiente a constituição também não prevê a participação popular direta em órgãos deliberativos como regra aplicável às políticas de meio ambiente o artigo 93 parágrafo único da constituição federal na redação dada pela emenda constitucional 108 de 2020 preconiza que a participação da sociedade no planejamento das políticas sociais se dará na forma da lei artigo 193 a ordem social bem como base primada do trabalho e como objetivo bem-estar e a justiça sociais parágrafo único o estado exercerá a função de planejamento das políticas sociais assegurada na forma da lei a participação da sociedade nos processos de formulação de monitoramento de controle e de avaliação dessas políticas públicas no instante em que sem previsão legal expressa atribui seu status de obrigatório a participação popular num determinado conselho por via judicial acaba-se por paralisar até mesmo a atividade legislativa futura que fica assim impedida de revogar tal participação popular sob o argumento da impossibilidade de retrocesso gostaria de mencionar aqui também que o congresso nacional por meio da comissão de meio ambiente e desenvolvimento sustentável que tem atribuição constitucional de informar a participação da sociedade nos processos de formulação monitoramento e controle das políticas públicas expressamente rejeitou o pedido feito pela deputada Jandira Feghali para suspender o decreto ao impugnado no ponto em que extinguiu a participação popular no conselho deliberativo do fundo nacional do meio ambiente por sua pertinência transcrevo apenas um trecho do parecer do relator do PDL 28 de 2020 na referida comissão da câmara dos deputados o deputado coronel Crisóstomo do PSL de Rondônia disse sua excelência a lei que criou o fundo nacional do meio ambiente em 1989 nada disse sobre a sua composição como assim indicado na verdade nem mesmo criou um comitê ou conselho para giri-lo apenas conferiu ao poder executivo a competência para regulamentar o fundo o conselho foi criado por decreto em 1989 só foi formalmente reconhecido em lei apenas do ano seguinte mas sua composição continuou a cargo do poder executivo desde então a composição do conselho foi alterada cinco vezes no governo Collor no governo Itamar Franco no governo FHC no governo Lula e a última agora no governo Jair Bolsonaro ora está claro está claro que todas as alterações na composição do conselho do fundo foram feitas rigorosamente dentro dos limites da competência privativa constitucionalmente atribuída ao presidente da república para dispor mediante decreto sobre organização e funcionamento da administração federal quando não implicar aumento de despesa nem criação e extinção de órgãos públicos se assim não fosse seria preciso explicar como foi possível ao presidente da república alterar a composição do conselho deliberativo do fundo nacional do meio ambiente cinco vezes em vários governos diferentes sem que sua competência para isso tenha sido questionada em síntese não há em absoluto fundamento na afirmação de que o poder executivo no caso em comento exorbitou do seu poder regulamentar nesse caso portanto não há também necessidade nem aproveita na análise do mérito da proposição em face do exposto voto pela rejeição do PDL 28 2020 prossigo como se vê o conselho deliberativo do fundo nacional do meio ambiente já teve a sua composição alterada várias vezes mas a questão é isso é suficiente para dizer se há um direito de fuso de participação da sociedade civil na composição de um conselho criado por decreto com a devida venha parece-me que não se nem mesmo há uma lei que assegure o direito de participação da sociedade civil nesse conselho na verdade poderia o governo até mesmo extingui-lo e incorporar a competência em algum órgão próprio do ministério do meio ambiente ou na presidência da república os processos de reordenação organizacional são absolutamente normais na dinâmica administrativa pensar de outro modo seria conceder ao referido conselho o status de um órgão constitucional se não pode ser excluída a participação da sociedade civil então por maior razão o citado conselho não pode ser extinto logo trata-se de um órgão singular na administração pública brasileira infenso ao poder de ordenação do presidente da república a despeito de ter sido criado por decreto embora seja relevante a ideia de participação popular direta e de fato ela é mesmo um conceito como esse pode ser distorcido e não está no projeto constitucional de 1988 substituir a democracia eletiva por uma democracia direta tenho respeito profundo pelo entendimento contrário dos meus pares e sei que devo ficar isolado neste posicionamento mas espero que essa minha posição possa trazer elementos para uma melhor análise nos casos futuros em razão disso já concluindo me permitam extrapolando um pouco o caso dos autos tecer algumas especulações imaginem que um governo eleito em fim de mandato institua uma ampla participação popular que sa majoritária em vários conselhos que formulam e gerem políticas públicas caso se considere que uma vez instituída mesmo sem previsão legal tal participação não poderia ser revogada pelo governo seguinte então essa seria uma forma sutil de deslegitimar governos futuros eleitos pelo voto popular sujeitando-os a grupos organizados de pressão ainda nessa linha considerando as tecnologias que hoje permitem com certa facilidade a participação direta dos cidadãos nas discussões públicas os conselhos poderiam ser ampliados para abranger quem sabe até mesmo toda a população do país com acesso à internet criando-se um governo plebiscitário digital populista que como sabemos não está dentro do quadro normativo constitucional brasileiro não me limitando ao caso em análise mas com olhos voltados no futuro eu prossigo apenas em sede de especulação a exemplo da pauta participativa criada pela câmara federal desde 2017 que permite o cidadão opinar sobre quais projetos entende que deva ser voltado isso foi inspirado no método inovador do matemático Karel Janesec denominada democracia 2.1 imagine-se esse mesmo modelo foi adotado por um futuro governo que abra um canal de comunicação direta com o povo brasileiro a ideia pode ser muito bem sucedida mas se acaso esse governante perceba que há por exemplo uma intensa participação de um determinado grupo em detrimento da maioria ou um robô que estaria multiplicando uma determinada opinião esse governo não poderia mais suspender ou extinguir esse mecanismo penso que o precedente pode servir muito bem ao hoje razão pela qual parabenizo a eminente relatora e todos os demais ministros mas com olhos no porvir penso que esse precedente pode vir inclusive a inibir a ampliação da participação da sociedade civil pelos futuros governos diante da impossibilidade de redução desta participação popular ou seja se não vou poder desfazer melhor então não fazer enfim faço essas ponderações um pouco além do caso apenas para ressaltar que o meu receio aqui é firmar-se uma tese de que a participação popular criada por decreto sem previsão constitucional legal não pode ser revogada por outro decreto está claro que não quero aqui condenar a participação popular na gestão das políticas públicas principalmente na ambiental ao contrário receio a que este precedente iniba novos governos a ampliar a participação popular já que diante de eventual insucesso da medida a mesma não poderá mais ser extinta penso que tal mecanismo pode deve ser usado conforme as deliberações políticas de cada momento o que rejeito é a entronização dessa ideia como princípio rígido e subjacente ao sistema constitucional por quanto isso com a devida venha não tem base constitucional e nos seus extremos pode de um lado frear o avanço da participação popular ou induzir perigosos instrumentos demagógicos que se tornariam imunes à gestão de futuros governos assim senhor presidente não conheço da ação e a caso plenário supere as preliminares pedindo a mais respeitosa venha e compreendendo perfeitamente e parabenizando eminente relator e os meus pares pelo entendimento contrário até porque dotados de portentosos fundamentos no mérito voto pela improcedência dos pedidos se for não o ministro acima e lúcia pediu a palavra presidente vossa excelência me permite primeiro agradecendo o voto do eminente ministro nunes marques e respeitando absolutamente o que acaba de expender eu quero apenas deixar claro algo porque argumentos que não se contém nos votos nem o meu nem nos que foram proferidos até agora sobre a ampliação da democracia ou da participação democrática da sociedade em nenhum momento foi exposto o que nós estamos falando não é que o presidente da república não possa e aliás isso ficou claro no meu voto o ministro andré chamou atenção para esse ponto pode sim alterar deve é próprio da vida pode ser uma outra formulação desde que não exclua representante da sociedade civil porque o que nós estamos aqui é primeiro no objeto específico matéria ambiental segundo com previsão constitucional por isso o tempo todo eu falei que nós estamos fazendo o cotejo das normas questionadas no caso específico da 10.224 com a constituição não passando por esta via porque esta matéria tem um tratamento constitucional e ministro Nunes Marques em nenhum momento nós estamos falando na diminuição da participação nós estamos falando na ausência dela e foi encarecido no meu voto expressamente que o presidente pode tratar do assunto deve tratar do assunto a competência dele não está sendo afastada o que o controle de constitucionalidade abstrato faz enfatiza e é nosso dever como determinado pelo artigo 102 da constituição como guarda da constituição é impedir que um princípio constitucional da participação popular em matéria ambiental não possa ser desfeito por um ato unilateral do presidente da república que neste caso excluiu a participação não deu uma outra orientação acho que talvez não tenha ficado tão anotado nem realçado como deveria e por isso eu fiz questão de afirmar o que os exemplos dados por vossa excelência agora se um presidente da república quiser ampliar a participação popular se ele não puder mudar nós não tratamos deste assunto nós dissemos que neste caso com o decreto 10.224 especificamente como no aditamento feito e apresentado ainda que e ainda que com afastamento dele mantendo-se a questão no questionamento sobre o decreto 10.224 que excluiu representante da sociedade civil do fundo nacional do meio ambiente numa matéria que impõe a presença da sociedade por norma constitucional aí sim nós temos essa impossibilidade e deixamos claro que até que o presidente possa cuidar dessa matéria nós estamos determinando que se aplique aquele anterior que previa participação claro que com a remodelagem possível sempre como é da dinâmica da vida os argumentos há de terror em que então se um presidente fizer isso alguma vez ele não pode voltar atrás pode a vida dinâmica a vida muda tudo muda mesmo quando eu expus meu voto na dpf 760 espero que tenha ficado claro aliás o ministro bruno bianco de maneira correta como é próprio do seu comportamento sempre e talentosa ele diz a ministra não está dizendo que não possa mudar o ppc dan pode apenas para isso é preciso que se cumpra os princípios constitucionais e a dinâmica impõe exatamente essa observância muito mais aqui afirmar que isso aqui seria um precedente no sentido de que o presidente da república estaria impedido em qualquer circunstância de mudar especialmente para aumentar a democracia porque amanhã ele não pode mudar isto não existe no meu voto e até onde eu pude compreender dos outros três votos já exarados presidente isto em nenhum momento foi cuidado essas situações são perigosas porque quando se expõe isso expõe quem votou até agora como se a gente estivesse fazendo uma barbaridade que seria mesmo se eu estivesse dizendo que um presidente da república que tem a competência regulamentar infralegal não pode exercer porque depois ele não pode mudar no sentido de modificar alterar ou aperfeiçoar ou diminuir uma outra forma de participação popular realmente estaria alguma coisa em contradição absoluta com a constituição não foi isso que eu disse não foi isso que eu pude extrair dos outros votos aqui está o ministro André e como certamente esse processo haverá de ser suspensa e haverá de continuar os nossos pares que já votaram terão oportunidade de se manifestar se for o caso sobre isso eu só quero de imediato deixar claro que não estamos criando um precedente menos ainda afirmando a impossibilidade de atuação de presidente da república agora ou no futuro porque o que nós estamos examinando o caso de uma norma de um documento infralegal como é o decreto 10.224 em relação a uma competência específica em matéria ambiental apenas isso com todo o respeito ministro Nunes Mar como é óbvio nem poderia ser diferente no sentido de que vossa excelência é claro com a sua compreensão de mundo do direito possa votar e votou com tanta fundamentação apenas quero esclarecer para não ficar nenhum tipo de pendência eu não expus em meu voto e não escutei dos votos que já foram exarados nenhum argumento teratológico que amarrasse um presidente da república ou agora ou no futuro a não propiciar melhor condições diferentes respeitados os princípios democráticos de participação popular em matéria ambiental a um tratamento constitucional específico apenas isso para deixar claro presidente mas agradecendo mais uma vez o ministro Nunes eu aqui da presidência que tem de conciliar tudo aquilo que eu vi que sou o último votar o que eu verifico é que a causa pretende ela se referia o fato de que os conselhos não tinham composição popular só representantes do governo mas o ministro Castro Nunes construiu um raciocínio e fez um reforço argumentativo com esses exemplos acho que ficou bem entendido e concluiu pela precedência é o que eu apenas registro é que eu não falei em momento nenhum que isso está no voto de ninguém ele está no meu voto quando eu citei os exemplos eu por duas vezes repeti que iria me distanciar do caso dos autos a título de especulação e agora me sinto muito feliz que o meu voto já serviu para trazer os esclarecedores pronunciados eu já tinha dito isso antes ministro talvez eu não tenha sido claro fui clara ao afirmar exatamente do repulsionamento de decretos eu já fico muito feliz pelo pronunciamento isso já tinha sido afirmado e reafirmado como na 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 arruição de cumprimento de preceito fundamental 760 tanto que da tribuna o ministro bruno bianco falou e hoje mais uma vez eu afirmei talvez não tenha enfatizado devidamente mas como eu disse com todo respeito e mesmo quando se faz por isso que eu digo que não estamos mesmo cuidando do caso apenas tornando grifado devidamente sublinhado a ênfase que precisa ser dado isso aqui não é um precedente que pudesse levar a uma teratologia do supremo tribunal federal não é nem o meu voto é não se imaginar que é um precedente que seria poderia se constituir como vossa excelência isso um perigoso precedente apenas para deixar claro talvez não tenha ficado claro quando eu falo de um precedente eu me baseei me baseei num posicionamento do supremo tribunal federal em um caso fronteiriço a este onde o supremo tribunal federal disse ele reconheceu que a participação popular em conselho ela é insuscetível de alteração por ato unilateral do poder executivo só que naquela sentada ficou consignado no acórdão desde que tal participação tenha previsão legal expressa o que eu estou a dizer é que neste caso nós estamos aí eu falo do precedente nesse sentido desse caso ele é diferente da DI 6.121 que foi votada por esse supremo tribunal federal porque naquele caso havia expressa menção em lei para participação popular neste caso não há nenhuma lei que determine a participação e não há isso na minha interpretação houve um pequeno distanciamento por isso que eu trato de um precedente não que absolutamente ele esteja errado ou certo mas eu não poderia deixar de registrar que a posição do supremo tribunal federal até então exigia menção expressa em lei para essa participação popular e neste processo estamos debatendo e trazendo uma roupagem mais moderna em razão dos fatos e da dinâmica do dia a dia da administração pública brasileira em que já consignamos e alguns votos foram dessa forma e muito provavelmente todos acertando um entendimento novo que nesse caso não há necessidade de expressa previsão legal foi isso quando eu falo do novo precedente aí fiz esse distanciamento por isso que eu fiz questão de enfatizar ministro porque nós estamos na minha compreensão mantendo o supremo o que o supremo tem afirmado apenas afirmando que a lei expressamente pode prever no caso de participação popular ou em matéria ambiental eu estou extraindo da constituição e por isso no início eu disse estou recebendo como ação diretas se for essa compreensão da maioria porque também isso é preliminar que não vai alterar o resultado apenas estou adotando este esta compreensão porque estou extraindo o cotejo e repetir isso mais de uma vez e talvez não tenha ficado tão enfatizado quanto gostaria da constituição portanto estou mantendo o que o supremo tem dito é preciso haver base para que haja essa exigência e eu tentei demonstrar no meu voto que havia só que não era uma base normativa infra constitucional mas constitucional mas eu agradeço a vossa excelência pela senhor presidente muito obrigada ministro André André Mendoza pede a palavra para suscitar uma questão de ordem senhor presidente questão de ordem tentando contribuir não só com vossa excelência mas de modo até especial com a ministra Carmen Lúcia na condição de relatora e na eventual definição do resultado final do que eu deprendi do voto da eminente ministra Carmen Lúcia nós e nós estaríamos de acordo nesse sentido é da inconstitucionalidade do artigo quinto do decreto não de todo o decreto não está expresso na parte expositiva e eu pude ver isso a questão é que o partido autor na inicial pede a inconstitucionalidade de todo o decreto mas depois ele pontua no curso da ação e a argumentação é essa por isso é que eu disse que haveria procedência porque centrou-se nisso tanto a argumentação quanto o pedido formulado então era só esse esclarecimento que eu queria fazer exatamente isso então está ótimo obrigado é só uma dúvida o ministro Nunes Marques não conhece da DPF não conhece mas acaso conhecida julga em procedente então não conhece a DPF e tampouco aplica fungibilidade para conhecê-la como a DI e julgar em procedente não conhece mas se houver julgamento do mérito automaticamente está superada a preliminar e o pronunciamento do mérito de vossa excelência ficou claro que é pela em procedente então está bem nós temos audiência esse horário eu vou encerrar a sessão e advirar a semana santa que eu espero que todos nós tenhamos momentos de reflexão para que tenhamos paz de espírito e boa vontade durante o curso desse ano e tenhamos saúde e muita alegria com todos os nossos familiares eu então declaro encerrada a sessão temos uma pauta dia 20 mas eu coloco essa continuidade logo após o primeiro processo da pauta dia 20 está bem assim então muito obrigado a todos declaro encerrada a sessão